Tô moleza, vem pro trevo do outro, almoça Eu tô cansado, eu não tô saindo do outro Tá, eu tô criando o meu, gente Aí, é o trevo do outro Melhor lugar do Brasil É Hoje o Alex vai dar um tratinho no menino Traz ele, queria tomar banho, pronto Agora você tomou banho, rapariga Ah, eu tô cansado 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 Oquinho, a gente tá perguntando onde é que tu tá E a tração de peixe É a tração de peixe É o peixe É um peixe É um peixe É um peixe É um peixe